Olha, e é bom preparar o bolso em 2019 porque a conta de água vai subir em Campinas. O reajuste publicado hoje no Diário Oficial do Município será de 2,54% e começa a valer a partir de fevereiro de 2020. A Sanaz informou que o aumento segue uma resolução da Ares PCJ, agência reguladora responsável por fixar os preços das empresas da bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. Ressaltou ainda que o reajuste é o menor da história da empresa considerando apenas a inflação.